Em geral, os atiradores são frágeis, mas compensam isso com um alto alcance e bastante dano. Por isso, desde os primórdios do League of Legends, a posição de ADC sempre foi muito cobiçada por ser referência de dano bruto dentro da partida, podendo carregar os jogos facilmente quando bem utilizada. Apesar de terem passado por alguns momentos ruins durante a história do jogo, os atiradores são uma peça fundamental para a equipe, e um jogador habilidoso pode carregar as partidas nas costas utilizando esses personagens de artilharia e altíssimo dano. Por isso, nessa lista citaremos os 7 melhores atiradores para você masterizar e então vencer mais partidas na fila ranqueada. Mas antes de começar o vídeo, conta pra nós, qual o seu atirador predileto? 7º lugar, Miss Fortune, a caçadora de recompensas. Miss Fortune possui uma fase de rotas opressora, e funciona bem tanto com suportes agressivos quanto com os mais passivos. O seu dano a longa distância é alto, mas quando a troca aperta, ela precisa se aproximar do alvo. Desfilando e 2x1 também irão dar conta de devolver um bom dano. Caso o jogador consiga ter um começo de jogo interessante, apenas 2 itens de críticos são suficientes para a MF ter um power spike absolutamente esmagador, que possa definir a partida nas mãos de um jogador habilidoso. Aplicando sua runa, pressione o ataque com o combo de auto-ataque, Q e auto-ataque. Ela pode causar toneladas de dano a um único alvo. Já numa teamfight, a coisa pode ser ainda mais decisiva. O combo de chuva de disparos com o meteoro-bala pode limpar uma luta inteira, caso a MF se posicione de forma correta para poder segurar a ult o máximo de tempo possível, sem perigo de ser alvejada. Dominante na rota, forte durante toda a partida, e uma causadora de dano inigualável, a MF pode se encaixar perfeitamente em determinadas composições, e pode ser a sua escolha ideal para destruir as lutas em equipe e te levar à vitória. Sexto lugar, Jin, o Virtuoso. Mais um para sua lista de causadores de dano altíssimo. Jin possui um estilo de jogo ágil e tático. Sua fase de rotas é sólida, e assim como a MF, funciona bem com suportes agressivos e também com os defensivos. Sua passiva, Sussurro, pode fornecer alguma dificuldade para os jogadores que não possuem experiência com campeão, principalmente na hora de farmar. Mais um pouco de prática e uso correto de granada dançante pode resolver isso rapidamente. Ele possui ferramentas interessantes para causar dano a distâncias seguras, como a já citada granada dançante, e também sua habilidade Florescer Mortal, que é especialmente forte não graças ao dano que ela causa, mas sim devido ao enraizamento. Essa habilidade pode ser usada não apenas como ferramenta de poke, mas também como uma forma de criar oportunidades, aplicando um controle de grupo a uma distância incrivelmente grande. A grande força de Jin para carregar as partidas está na soma do seu altíssimo dano com a sua gigantesca velocidade de movimento. Sempre que o Virtuoso causa um acerto crítico, ele recebe velocidade de movimento que escala com sua velocidade de ataque e adicional de itens. Pelo fato dessa velocidade de ataque adicional não ser convertida para seus ataques básicos, Jin pode parecer um personagem com extrema dificuldade para kaitar seus adversários a uma primeira vista. Porém, jogue uma vez com ou contra o Virtuoso, e você rapidamente perceberá que ele é uma máquina de kaitar, se deslocando rapidamente pelo campo de batalha enquanto atinge seus inimigos com balas poderosas. Além de toda essa mobilidade, sua ultimate e aclamação lhe permite criar oportunidades de causar dano a distâncias absurdamente longas, flexibilizando ainda mais a capacidade do campeão de atuar como um atirador de elite. Seja servindo como uma artilharia a inúmeras unidades de distância, ou então se aproximando mais perto para o foco da briga para causar dano com seus ataques básicos. Jin é uma grande fonte de poder bruto e pode com certeza ser o diferencial para você passar a impactar mais nas suas partidas como atirador. Se você se interessou pela posição de ADC e gostaria de aprender as coisas mais fundamentais com o auxílio de jogadores profissionais, recomendamos que você acesse nosso site e confira o nosso conteúdo exclusivo. Nossas aulas criadas por jogadores profissionais te ensinam tudo o que você precisa saber para evoluir da maneira mais rápida e inteligente possível. Independente do seu L e da sua posição, temos uma aula reservada para você. Desta vez, falaremos de um grande atirador que causa a maior parte do seu dano através de suas habilidades, ou seja, um conjurador. Ex-Real é focado em causar imensas quantias de dano a uma longa distância e de diversas formas diferentes. Sua fase de rotas não é tão dominante. E é verdade, no começo do jogo suas habilidades não causam tanto dano, e ele geralmente estará focado em farmar a uma distância segura para comprar seus itens de escalonamento como mana moon e continuar crescendo aos poucos. Vamos continuar analisando alguns aspectos. Com sua habilidade de disparo místico, que possui tempo de recarga e custo de mana baixíssimos, ele pode continuar farmando tranquilamente sem se expor, e também pode danificar seus adversários aos poucos. Translocação Arcana lhe fornece uma excelente mobilidade, sendo uma skill de teletransporte praticamente instantânea com uma distância de uso bem considerável. E o principal motivo dele estar nessa posição da lista é sua grande independência e liberdade dentro do jogo, podendo ficar muito forte mesmo sem recursos. Mas com alguns farms atrás do atirador inimigo e sem nenhum abate, Mura Mana e Força da Trindade, ou Manobla dos Glacinatas, concedem ao Ace um Power Spike absolutamente forte. Com um disparo místico, ele pode aplicar o efeito de contato dos seus itens a uma distância muito longa, e causar um dano considerável e quase inigualável entre os atiradores. Esse dano pode ser potencializado com sua habilidade e fluxo essencial. Com um alcance incrível e um bom dano, Translocação Arcana é tudo que precisa para poder atuar de forma extremamente agressiva e dominante, uma vez que ele termina alguns de seus itens. Se posicionando de forma mais agressiva, ele pode continuar causando altíssimas quantidades de dano em seus alvos, e caso algum perigo ameace sua segurança, ele pode se deslocar para longe com seu E. Seu ultimate, Barragem Incendiária, é uma ferramenta de dano interessante. Ela não só causa bastante dano e possui uma área de efeito bem grande, como também tem alcance global, permitindo abates a distâncias incríveis. Com toda essa independência, altíssimo dano e segurança na linha de trás, ex-real pode facilmente liderar suas partidas para vitória na mão de jogadores habilidosos. Quarto lugar, Twitch, o semeador da peste. Mudando um pouco de estilo, Twitch é um atirador que atua de forma bem peculiar. Ele é um ADC furtivo que aproveita de sua invisibilidade para espreitar seus inimigos e iniciar sua explosão de dano durante a melhor oportunidade possível. Sua fase de rota não é das melhores, mas com a runa Ritmo Fatal, ele pode até mesmo vencer atiradores inimigos durante o 2 contra 2, utilizando o Contaminar quando o alvo chegar ao máximo de acúmulos de sua passiva, Veneno Mortal. Sua habilidade emboscada é o que lhe torna tão diferente. Com ela, o ratão pode até mesmo buscar oportunidade cedo na partida, se direcionando para o midlane ou para a selva inimiga para emboscar seu adversário caso possua informação suficiente para isso. A grande força de Twitch começa a aparecer no meio do jogo, já que com sua ultimate passando fogo, ele se torna uma verdadeira máquina de destruir teamfights. Com sua ultimate ativa, Twitch ganha dano de ataque e alcance adicional, além de fazer com que seus ataques básicos passem a perfurar seus alvos, podendo causar dano em vários campeões inimigos durante a luta. Dessa forma, Twitch não é um ADC criado para causar dano aos poucos, mas sim para engajar numa luta de forma definitiva e decidir tudo de uma vez só. Por isso, ele pode flanquear a equipe adversária ou mesmo se posicionar atrás de sua linha de frente normalmente, pois o alto alcance que seu ultimate lhe dá permite com que ele possa escolher posições e ângulos muito variados para iniciar seus ataques. Terceiro lugar, Ash, a Arqueira do Gelo. Dessa vez, passamos para uma ADC com bastante utilidade no kit, além do fator obrigatório para ser um atirador que ia causar muito dano. Ash tem sido uma das escolhas mais marcantes para essa função, fazendo muito sucesso no competitivo, nos elos elite e nos elos mais baixos. Durante a fase de rotas, seu altíssimo alcance de ataque e sua habilidade rajada fazem com que ela possa ser bastante opressora na rota, causando bastante dano e lentidão a uma distância segura. Sua habilidade de concentração fortalece suas tropas diretas e faz com que ela possa bater de frente mesmo com os atiradores mais ofensivos, já que a combinação de ritmo fatal com concentração faz com que os ataques básicos da Ash sejam rápidos e letais. Já o seu E, Olhar do Falcão, é uma habilidade de visão muito interessante. Seu alcance é global, e Ash pode utilizá-la para pegar informações de pontos específicos do mapa. A chave para todo o funcionamento do seu kit é a sua habilidade Ultimate, flecha de cristal encantada. Essa habilidade é uma incrível ferramenta de criação de jogadas, podendo decidir o rumo das partidas caso o jogador consiga acertar um alvo importante de uma distância considerável, e caso o time da Ash esteja bem próximo do local. Com um tempo de duração altíssimo que varia com a distância percorrida pela flecha, Ash pode influenciar no mapa inteiro, fornecendo visão com seu E e atordoamento e dano com seu R. Em resumo, Ash é um atirador muito completo. Possui altíssima utilidade e potencial de criação de jogadas, e também possui um forte dano a curta distância para fazer a diferença necessária nas teamfights. Por isso, a Arqueira de Gelo continua como uma das escolhas mais fortes se você quer vencer na posição de atirador. Segundo lugar, Senna, a Redentora. E já que estamos falando de atiradores com kits muito completos, chegamos a líder dessa lista nesse quesito. Senna é um pick um pouco mais popular para a função de suporte, mas que também serve muito bem como atiradora. Senna, sua passiva Absolvição, fornece a Senna um potencial de escalonamento altíssimo, uma vez que, à medida que ela vai coletando suas almas, ela alimenta sua arma com dano de ataque, alcance de ataque e chance de acerto crítico. À medida que ela vai se fortalecendo através dessas passivas e de seus itens, o ataque básico e a habilidade escuridão perfurante de Senna passam a causar um dano surreal, mesmo a uma distância muito segura. Essa segurança toda garante com que ela tenha uma fase de rotas tranquila contra a maioria dos personagens. A partir do meio do jogo, Senna passa a atuar nas pequenas lutas em equipe. Não apenas seu dano esmagador, como também seu kit é cheio de habilidades com extrema utilidade pra ela e pra sua equipe. Abraço final é uma fortíssima skill de controle de grupo, com alcance imenso e um longo tempo de enraizamento em sua área. Maldição da Névoa Negra fornece camuflagem e velocidade de movimento aos seus aliados, fornecendo incontáveis possibilidades de jogada com seu time. Já sua ultimate, a Sombra da Alvorada, fecha com chave de ouro esse kit tão completo da Senna. Sendo uma habilidade que pode ser usada tanto pra causar dano quanto pra proteger seus aliados, com alcance global e uma velocidade de conjuração bem rápida, ela fornece ainda mais força pra Senna dentro da partida. Dessa forma, Senna causou dano suficiente pra carregar as lutas sozinha, enquanto ainda fornece todas essas vantagens pra sua equipe. Por isso, ela é uma das melhores opções para você começar a destruir as partidas de ADC. Primeiro lugar, Caitlyn, a xerife de Piltover. Finalizando a nossa lista, temos mais uma campeã que ainda se mantém como uma das escolhas mais fortes e populares no competitivo e nos elos altos. Caitlyn é uma fonte de dano praticamente interminável, e seu kit tem tudo o que é necessário pra carregar uma partida. A fase de rotas da campeã é uma das mais fortes entre os atiradores, e seu altíssimo alcance somado a sua passiva bem na mira, fazem com que seus ataques básicos por si só já sejam extremamente opressores, danificando os adversários rapidamente. Pacificadora de Piltover, auxilia ainda mais esse dano a longa distância e facilita sua limpeza da onda de minions, enquanto a armadilha mecânica de Yordle é uma eficaz habilidade de controle de zona que pode trazer prejuízos seríssimos à vida de quem acabar pisando nela. Red Calibre 90 também é uma ferramenta de escape bem interessante, que além de tudo, pode ser usada também para causar um grande dano. Nos primeiros momentos do jogo, Caitlyn costuma depender mais de suas habilidades para causar dano. Posicionar boas armadilhas e acertar as Pacificadoras é de suma importância para que ela possa explodir seus adversários a longa distância. Nesse sentido, sua habilidade Ultimate, a As na Manga, fornece ainda mais flexibilidade para o dano do seu kit, já que essa habilidade possui um alcance extremamente alto e pode ser usada para finalizar inimigos, ou então, para simplesmente tirar uma boa quantidade de vida de um alvo importante antes de algum objetivo. Após itemizar alguns itens de crítico, Caitlyn é capaz de causar toneladas de dano simplesmente com sua passiva e seus ataques básicos, e os acertos críticos de Red Shot causam uma explosão praticamente inigualável entre os atiradores. No fim do jogo, pisar na armadilha de Caitlyn é praticamente uma garantia que você vai receber um poderoso tiro que pode te causar milhares de dano. Isso faz dela uma das melhores atiradoras para controlar objetivos e permanecer na linha de trás. Por isso, se você deseja ser um verdadeiro canhão de artilharia, explodindo seus adversários mesmo a distâncias muito altas, a xerife de Piltover pode ser o que você está procurando. Com seus enormes potenciais de dano constante e alto alcance, os atiradores são realmente uma peça-chave para uma equipe durante as lutas e objetivos, e podem facilmente carregar uma partida quando possuem os recursos necessários para isso. Sendo assim, aprender mais sobre os campeões acima e colocá-los em prática pode realmente te ajudar a começar a ganhar mais partidas como um atirador. Como sempre, deixa aí a sua contribuição com a gente, qual é o atirador que você mais gosta de usar? Sua opinião vale ouro para nós! De qualquer forma, esse foi o penúltimo vídeo da nossa pequena série. A todos, muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de se inscrever no canal da Prota e deixar o like nesse vídeo para continuar incentivando o nosso trabalho, que é feito com a melhor qualidade especialmente para você. Nos vemos em breve em Summoner's Rift. Boas partidas, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho